Tá vendo aí ó, acabou de comer a pomanha com queijo assado, aí foi lá, guardou a panela, botou lá na pia e foi, pegou uma espiga de milho cozinhado e tá comendo. Tem que aproveitar o milho, meu filho. Aí depois, diga se não é melhor a pessoa criar uma vaca no corpo que a mulher na comida. Diga se não é verdade, ó. É, aí come, come, viu? Parece uma máquina, uma forrageirazinha, o dia todo. Rapaz, é magra de rir, viu? Quando não como ele reclama, tá? Quando eu como... Aí é magra de rir, porque se comer e a comida se visse pra ela, ela já tava bem cheinha, viu? Já tinha estourado. Mas parece que só tem lambriga no bucho dessa mulher aí, ó. Eu amo meu corpinho, assim, magrinha mesmo. Misericórdia, eu vou preparar o corpo lá atrás. Não quero não, é verdade. E eu vou botar ela lá dentro pra comer. Rapaz. Eu não vou fazer.